A primeira vez que a urna eletrônica foi usada no Brasil foi em 1996. Na época, 70 mil urnas foram usadas para coletar o voto de 32 milhões de brasileiros. De lá pra cá, já se passaram 24 anos. E até hoje, não existe nenhum registro comprovado de fraude nos aparelhos. E ao longo desse período, a justiça eleitoral tem cada vez mais se aperfeiçoado e implementado muito mais segurança. Ou seja, está na vanguarda das tecnologias de segurança de dados. A urna eletrônica foi criada para atender a realidade dos brasileiros. O teclado é idêntico ao de um aparelho celular. As teclas estão em braile e essas aqui que são coloridas, para votar em branco, corrigir ou confirmar, facilitam a vida dos analfabetos, por exemplo. É tudo muito simples e moderno ao mesmo tempo. É por isso que nesse período eleitoral surgem muitas notícias falsas envolvendo a urna eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral dispõe de pelo menos 30 barreiras de segurança para impedir que as urnas sejam adulteradas. Se uma falhar, existe outra e outra e assim vai. Podemos citar o dispositivo hardware de segurança. E que ele é previamente programado para assinar digitalmente todos os arquivos que são gerados pela urna eletrônica. Gerando assim muito mais confiabilidade e integridade dos votos ali inseridos. Vamos às notícias falsas. É possível entrar no sistema e fraudar o voto do eleitor? Os sistemas da urna eletrônica, eles são totalmente... A urna em si, ela é desvinculada de qualquer meio externo de comunicação de dados. Ou seja, ela é totalmente offline. Ela não tem na sua configuração nenhum dispositivo que possa proporcionar isso. Após a finalização da votação eletrônica, é impresso lá na sessão eleitoral um boletim de urnas, que seria o resultado da apuração daquela sessão específica. Quais foram os candidatos que receberam votação? Só o Brasil usa urna eletrônica? E os Estados Unidos, tão desenvolvido, não usa? Hoje no mundo existem 25 países que utilizam o processo eletrônico de votação. Podemos citar, no caso dos Estados Unidos, seis estados utilizam o mesmo mecanismo de urna eletrônica do nosso Brasil. Ou seja, não há impressão do voto. Nesse ano, cerca de 150 milhões de brasileiros devem votar no dia 15 de novembro. Posso dizer que é mesmo seguro usar a urna eletrônica? No Brasil, a gente tem essa necessidade de utilizar um mecanismo muito mais seguro, muito mais robusto. A urna eletrônica é concebida de tal forma que ela tem que funcionar em qualquer lugar do país. A apuração daquela urna eletrônica é dada primeiramente à publicidade, à comunidade, aos fiscais dos partidos e ao presidente da sessão eleitoral, para depois a justiça eleitoral se certificar e transferir aquelas informações.